Oca 23 É tiozão, o mundo tá embaçado no dia de hoje Tem que andar na linha, ficar esperto, e se não? Comandantes da terra que se explode com essas frescurinhas lucrativas Só pra eles, mas aqui não ganham nada Continuo fazendo a capela secreta na própria cidadela Instinto, independente, pedrada no corpo que deixa sequela Distúrbio, desgaste natural, das gândulas celebrais Efeito colateral que a fumaça louca me faz Brincadeira, tem seu momento lá na vila, quem se abusa? Vacilou, dois palitos, pia, brincadeira, roleta russa Volume em bar, show da blusa, descarregue da risada No efeito, piscicote, coleção, guinária, maldade na cara Disney, lá já está longe de ser, bota a cara sem maquiagem Dinheiro, iluminati, povo se matando e gringo de passagem Um paraíso por fora e um inferno por dentro A mídia que censura os real acontecimentos Que acostuma a acontecer nos dias atuais Quer dizer, dias que não parecem ser normais Aonde já se viu pai e mãe matando filho Que queime no inferno é o mínimo de castigo Doenças raras que nunca se viu Se não dito nada mata multidões Mundão ficando doidão e eu planejando a evolução Da minha nação, de todos os irmãos que resistiram perante a dificuldade Nós vivem nessa guerra no holocausto da cidade É tudo sem massagem, maiga não, se é menos amor Por isso é que todo mundo depor eu quero viver no mundo sem cor Onde pessoas te julgam pela sua aparência Quem vê cara não vê coração, eu não perco a essência Enfim, querem vir julgar, já vi o meu olhar que o preconceito está Tá achando que tá fácil, tá fácil é o caralho Então não mela com esses papilário Ainda por cima o mundão está em crise Sabendo os limites, assim que a gente vive Tá achando que tá fácil, tá fácil é o caralho Então não mela com esses papilário Ainda por cima o mundão está em crise Sabendo os limites, assim que a gente vive Olha os famintos, desejando a minha desgraça Por causa da roupa largo, os porco fardado ainda embaça Abuso de autoridade, não quebra a minha vontade Mente aberta, corpo locrado, na rua sou mais um soldado Vários interpretam mal e a Dilma Linda lá sentada E na city várias obras não vejo ser terminada Valdomir pede o dízimo no templo onde vários vão orar Na moral é só que aumenta os zeros do seu Mastercard Pode parro, leque na favela aprende a traficar E o craque na cidade continua a se espalhar Na elite sim, onde as leis favorecem Mensaleiro na prisão, de LED e duplex Bandidos de terno e caneta, vendendo as nossas riquezas Achando que tá tudo, tá tudo uma beleza Aqui não é a Disney, parece mais a Síria É o caos social onde o crime predomina Tá achando que tá fácil, tá fácil é o caralho Então não mela com esses papilário Ainda por cima o mundão está em crise Sabendo os limites assim que a gente vive Tá achando que tá fácil, tá fácil é o caralho Então não mela com esses papilário Ainda por cima o mundão está em crise Sabendo os limites assim que a gente vive Tá achando que tá esquecendo de tudo Eu eu tô fazendo mela com esse papilário Chega, o maloqueio! Os bombastes é a nossa raça Filhada puta! O bugue deles 1 e 2 e 3 Fica só recordings Tchau.